Música Pois é isso mesmo que eu quero que você e a carrocia sozinha tudo vão pro quinto dos infernos! O quê? Meu Deus do céu! Espirou com os parafusos da cachala, é? É que... Desgraçada é a sua mãe! Ai, da noce! Com mãe não se bole! Mãe, o calço! Não aguento mais sua vida de casada, homem! Poxa! Eu não aguento mais lavar, cozer, buscar carroça, fazer jantar, passar perrengue! Você é bem boa mesmo! Tá sempre arrumando uma rosca! É! Aí faz eu perder a cabeça que até bater no homem que eu gosto é bater! Você tá dizendo que gosta de eu! Tá dizendo, não tá? Eu gosto mesmo, mãe! Tô dizendo, gosto!